Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Não esquece de viver não, aproveita, aproveita cada segundo, cada momento que passa em sua vida cara, e agradeça a Deus, não esqueça disso não, por favor. Tava lendo isso, nunca permita que alguém corte suas asas, estreita seus horizontais e tira as estrelas do teu céu, nunca deixe seus medos serem maiores que a tua vontade de voar, o valor da vida está nos sonhos que lutamos para conquistar. Então, tava lendo isso e quis compartilhar com vocês, meus amores, não esqueça disso não, tá bom meus amores? Mais uma coisa, nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo e seja feliz, seja grato e aproveita, porque o momento que passa, nunca vai voltar, cada segundo que passa não vai voltar não. Caraca, fiquem ligados, nesta quinta-feira foi convidado para tomar café da manhã com Ana Maria Braga e meu primo Loro José, não perca, quinta-feira da manhã, vamos com tudo gente, tô muito feliz e muito animado, já tô arrumado, olha aí. Fala aí meus amores, tudo bom? Não tô subindo não, moço, não tô estudando, sabe? Por isso, não tô aparecendo muito, tá? Tô preparado aqui, vocês vão adorar, tá bom? E aí, vocês estão bem, tranquilo com vocês, meus amores? Tudo em paz? Hoje, boa tarde, como você vai? Hoje é um dia muito, 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 muito frio na Curitiba, é muito, 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 muito chuva. Hoje também eu preparando pizza. Hum! Amores, bora nanar agora? Até amanhã, eu vou dormir agora. Gosto de pipinho, adoro pipinho! Amo pipinho! Gosto de pipinho, tá muito bom pra saúde. Hum! Hum! Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Olha quem tá aí! Sabah al-kheir, habib. Sabah al-kheir, habib. Tá praticando árabe. Tô praticando árabe no caminho pro Projac, pro Kaysar. Árabe puro sangue, melhor professor do árabe. O que você sabe falar árabe? Vamos lá, fala as palavras. Ah, sem falar shukran, sem falar habib. Obrigado, habib tem meu amor. É, habib. Habib, meu amor também. E a Yoni. E a Yoni, meus olhos. E a Albi. E a Albi, meu coração. Sem falar palavras de amor em árabe. Olha, olha, tá muito chique você. Isso aí, galera. Um beijo pra vocês, até depois. Valeu! Poupa pura? É só manga. É manga. Meu Deus, esse é manga? É manga, é. Cadê? Vai sair agora. A gente bate no liquidificador a manga. Olha lá, agora vai sair uma aliança do livro. Virou uma sopa? Não, um creme. Pra ver? Ah, desculpa. Não tem pra ver não. Sorvete de manga. Nós vamos receber o ator aqui, Kaysar. Tô pôs cheio! O malvado Fauzi na novela. Ó, Afonso na Terra. Essa é uma pressa boa. Ele tá terrível mesmo, hein? Olá, desculpa que eu não aposto tanto muito, mas eu tenho duas provas. E eu estive estudando muito, muito, muito. E amanhã eu tenho a minha primeira prova. Boa sorte, Selene! Eu estudei muito. Estou quase pronto. Verbo saber, verbo conhecer, verbo poder, conseguir, brincar, jogar, tocar, todos. Eu tenho mais, menos, maior, menor, melhor, pior, todos. Eu tenho também, eu tenho datas comemorativas, como aniversário, Natal, dia de mais, um presente bom, um presente ruim, perfil, se ele é esportivo, se ele é exente, se ele é moderno, tudo. E eu tenho com roupas. Para inverno, para verão, para uma festa, para praticar esportes, para ir à praia. Ah, muito, 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 muito coisas. Espero que não tenham muitos verbos. Oh, meu Deus! Eu terminei todo o livro.